Essa notícia é boa e tá chegando a hora de receber o 13º salário, meu filho. Já planejou o que você vai fazer? Além de ajudar no bolso, ajuda também e muito na economia do DF. Final do ano já chegou e com ele também vem o tão esperado 13º salário. E o brasiliense já escolheu o que vai fazer com a grana extra. Pagar minhas dívidas, que tudo tá muito caro. Pagar as contas pra não entrar com o pé esquerdo no próximo ano. Entrar, ó, beleza. É, a escolha é quase unânime. Quase porque tem quem prefira usá-lo pra relaxar. Meu 13º pretendo utilizar em viagem e também deixar as contas em dia, né? No começo do ano acho que merece. Pra se divertir, gastar com a família, comprar presentes, é pra isso o 13º. A expectativa é que até dezembro deste ano, o 13º possa injetar quase 250 bilhões de reais na economia do país. Recebem o benefício trabalhadores do mercado formal, empregados domésticos com registro em carteira, beneficiários da Previdência Social, aposentados e pensionistas do governo. Na hora de receber o 13º, né, faça uma avaliação de quais dívidas que têm custos mais altos você deve quitar ou reduzir. E tomar alguns cuidados, né, não fazer compras por impulso, né, que a gente, em períodos de festa, costuma muito fazer isso, né. E se sobrar algum recurso, né, nós estamos com boas oportunidades de aplicações financeiras. Além das dívidas, a população também se preocupa com os gastos e tributos de início de ano, como matrículas e materiais escolares. Especialistas acreditam que o 13º salário é uma boa oportunidade pra começar o ano no azul. Eu recomendo ainda, né, fazer um planejamento das despesas que virão pela frente, né, por exemplo, pagamento de impostos, né, que sempre se concentram, de certa forma, no início do ano. E também, pra quem tem filho na escola, né, os cursos da matrícula, dos materiais, né. Então, faça um planejamento orçamentário da família, né, pra aproveitar melhor esse recurso adicional que a gente sempre recebe no final do ano, que é o 13º salário.